Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher Se liga na minha visão, que eu vou te dar o papo Se liga na minha visão, que eu vou te dar o papo Vem pra 17, DJ vai embora, cê capaço Vem pro ele, pra DJ vai embora Preparança, você tá aqui, hoje é balão Vem pro ele, pra DJ vai embora, cê capaço Vem pro ele, pra DJ vai embora, cê capaço Tchau Tchau